A Polícia Civil de Sergipe conseguiu desvendar um crime onde uma família foi assassinada dentro da própria residência no município sergipano de Porto da Folha. Pai, mãe e filha foram assassinados com o envolvimento de três pessoas. Um deles, identificado como Eduardo dos Santos, chegou hoje a capital sergipana vindo do Mato Grosso. Na verdade, eles foram com a intenção, um deles já tinha trabalhado na propriedade e chamou eles dizendo que tinha uma boa quantidade de dinheiro no local. Essa pessoa conversou com outros, arrumou outros comparsas e resolveram ir no local, achando que tinha uma boa quantidade de dinheiro. Chegando lá, renderam as vítimas, o seu Antônio Joaquim, a mulher dele, Maria da Conceição, e a filha, que é a Maria Célia. Só que começaram a procurar o dinheiro e não encontraram. Não encontraram, perguntaram por diversas vezes, mas não encontraram o dinheiro. Como eles já tinham sido reconhecidos pelas vítimas, resolveram tirar a vida das vítimas. O delegado esclareceu ainda a participação do adolescente de 16 anos, que foi apreendido nesta sexta-feira na cidade de Canidé do São Francisco. Esse menor, logo depois do crime, ele tinha se evadido, tinha fugido. A gente recebeu a notícia que ele estava em Alagoa, já estava obtendo informações onde ele estava. Quando ele retornou para Canidé, os policiais de Canidé receberam a informação, uma denúncia onde ele estava, foram e apreenderam o menor. Durante a entrevista coletiva, o suspeito confessou que estava na hora do crime e que foi convidado por um extratorista da família, identificado como Egilson Salles, para cometer o assalto na fazenda das vítimas. A ação criminosa renderia a quantia de 10 mil reais. Para pegar um dinheiro, era muito dinheiro, ele falou. Quanto? Mais 10 mil reais. Eles me deram lá 270 reais, no outro dia o Galego me deu um celular e um revólver, calibre 38. Após a participação no triplo homicídio, o suspeito conta que fugiu para o Mato Grosso, onde foi preso na rodoviária. Eu fui a trabalho para lá, minha tia arrumou um emprego para mim. Vou colaborar aí com eles, se for necessário que eu vou provar que eu não tenho envolvimento na morte deles, das pessoas. As vítimas, identificadas como Antônio Joaquim de Freitas, de 78 anos, Maria da Conceição Freitas, de 74 anos, e Maria Célia de Freitas, de 48 anos, foram mortos no dia 25 do mês passado, na Sexta-feira Santa.